Um pouquinho de funk aqui pra vocês, começando com o Mr. Mu, super quente, Furacão 2000 aqui da capa preta, Furacão 2000 da capa amarela que tem aí o Spring Love, Furacão 2000 da capa azul, todos estão com preço na etiqueta, Cashbox, incluindo aí a versão diferente do África Bambata, Planet Rock e outros clássicos, Cashbox, volume 4, que tem aí James Brown, tem muita coisa legal aqui no disco, Quarel, esse é o álbum da Spotlight, bem difícil de achar nesse estado aqui, Grammaster Rafael, Kony, o que tem o Funk Little Beat, o remix, esse é o álbum, Demorou Mas Avalou, RPC FM, tem vários clássicos aí do rap nacional aí, do funk nacional, Rap Brasil 2, LP Aquarius Disco Volume 2, pra fechar MC Junior Leonardo, em estado de novo, com encarte interno, dúvidas e mais informações no chat.